Semana passada, um colega lá na área do 20º 2º Batalhão desceu da viatura com a postura correta, porque ali é um território hostil, ali é uma área dominada por facção, com manifestantes indo para a Avenida Brasil para fechar a via, porque tinha uma ocorrência em andamento lá dentro do Grande, que tinha roubado uma cegonha, só ali assim, roubado uma cegonha. Roubado nem um carro, foi uma cegonha. E para desviar a atenção, o policial desceu com a postura correta e infelizmente aconteceu uma fatalidade, um tiro acidental, um disparo acidental. Então, esse policial escolheu aquilo ali? Não. Mas esse policial carrega a bandeira do Estado, ele defende o Estado. Ele estava ali, não era para ele, não. Ele estava ali para garantir para a população ir e ver que um grupo estava querendo fechar a via. Agora, por que esse grupo queria fechar a via? Por causa de quê? Porque estava faltando água? Porque estava faltando luz? Porque estava faltando saúde? Ou era para dar cobertura para vagabundos lá de dentro? O movimento, sim, orquestrado por terroristas, vão para lá e fecham. Como acontece no Rio de Janeiro. Narcoterroristas. Você sabe, às vezes a gente olha para um outro país e fala, meu Deus, olha o que está acontecendo ali no Rio de Janeiro com helicóptero blindado. Tem caveirão, não tem? Veículo de transporte blindado da tropa que é apelidado de caveirão, não é isso? Tem também. Fuzil, tem granada, tem território dominado, tem barrigado, tem tudo. Todo o cenário que você cansou de ver em filme de guerra, é só você vir para o Rio de Janeiro. É só vir para o Rio de Janeiro. Aí tu imagina se a gente vai enaltecer essa facção. É para combater. É para combater. eu espero que a última imagem que um vagabundo tenha na vida dele seja de um policial. Um policial fazendo o correto, que é eliminando da sociedade esses que insistem em tirar a nossa paz. Botou a mão na arma, tentou contra a vida do agente público, tentou contra a vida daquela população, porque dentro da comunidade, Daniel, que acompanha a gente, a maioria esmagadora do bem. Claro que é. mas são reféns. E o policial hoje, ele também é refém da ausência do Estado. Porque o policial não leva na viatura dele saúde, educação, saneamento, iluminação, asfalto. Ele não leva isso. Ele não leva uma creche digna. Ele não leva uma UPA digna. Ele leva tiro. Ele leva tiro. Ele não permanece ali dentro. Então aquela população fica coada. O policial tem a limitação dele, porque ele não tem essas funções fora do Estado. E simplesmente hoje, nós viramos vilões. Então o que a gente tem que ter hoje, é o que eu falo. Você pode ter até um presidente elogiando e parabenizando um grupo terrorista. Ridículo. Mas também tu tem que ter um governador do Estado que elogie a tropa dele. Que fique do lado dele. Eu saí em defesa desse meu irmão. Eu saí em defesa do lado dele. Está tendo até agora apoio psicológico? Não. A polícia militar disponibilizou apoio jurídico para ele? Também não. Eu estava conversando com os advogados dele essa semana. Então o que fizeram com esse membro da polícia militar? Foi jogar nas traças. E se for pela mídia, que eu queria até entender como aquela imagem da câmera dele vazou no dia seguinte para uma emissora. Como pode isso? Será que vão investigar? Vamos investigar o que aconteceu. Tem que ser feito. Tem que dar uma resposta para a sociedade. Mas bem fundamentada. Ele não estava ali brincando, policial. Território estilo. Território de guerra. Postura correta. uma falha do equipamento dele. A culpa não foi dele. Não tem dedo no gatilho, não tem nada. A gente parou sozinho. Agora, por sua vez, cadê o Estado defendendo ele? Jogar as traças é bom. Alô, meus amigos. Claro que agora é a hora do business, né? A hora de quem ajuda a manter o canal Daniel Dias. Eu estou falando da minha irmã, da minha parceira, da minha amiga, Scarlett Decoar. Olha, na Scarlett Decoar você vai encontrar tudo. absolutamente tudo para decoração de festas infantis e festas de adultos também. Locação de imóveis, painéis, personagem, pegue e monte, vasos e arranjos, bolo fake, louças e peluciais e muito mais. Telefone para contato é o 21-969-60-3324 21-969-60-3324 Rua Ambireca, Cavalcante, número 6666, hein? Lá no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Fala que assistiu aqui, aqui mesmo, no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita desconto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí